Cinco patinhos foram passear Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá O que aconteceu com os patinhos? Será que eles tinham desaparecido de três? A mamãe patinha ficou tão preocupada Tão preocupada Mas ela teve uma ideia Sabe o que ela fez? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá Ai, ela ficou tão feliz Ela abraçou eles com tanto carinho E com tanta saudade Ai, que bom que deu tudo certo, né? Ainda bem que todos os patinhos voltaram, né? De três E hoje a tia quer saber Quem é que sabe os numerais que nós já aprendemos Eu irei levantar a plaquinha de nota dez Pra quem respondeu tudo certinho Tá bom, G3? Preparados? Vamos lá, hein? Quantos passarinhos, G3? Conta com a tia Um 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 passarinho Qual desses é o numeral Numeral 1, G3? Vem bem pertinho do celular Ou da televisão E coloca o dedinho assim, ó Em cima Esse é o numeral 1? Será? Este é o numeral 1? Será G3? E esse é o numeral 1? Vamos descobrir juntos O numeral 1 é O numeral 1 é Este, G3 Um passarinho Olha o numeral 1 Todo bonitão Ele é todo alto, né? G3 Pra quem colocou o dedinho em cima deste aqui Acertou! Nota 10 Porque este é o numeral 1 E nós já aprendemos sobre ele Antes da tia mostrar o outro numeral Nós iremos descobrir juntos Quantos peixinhos a tia tem aqui na mão? Conta comigo Vamos lá Um Dois Dois peixinhos Qual será o numeral 2, G3? Esse aqui A gente já sabe que é o numeral 1 Será que este é o 2? Ou esse? Qual dos dois, G3? Vem bem pertinho da tela E coloca o dedinho em cima De qual vocês acham que é o numeral 2? Será que acertaram? Vamos descobrir juntos O numeral 2 É este, G3 Parabéns pra quem colocou o dedinho Em cima desse aqui, ó Ele é o numeral 2 Nota 10, hein? Já aprendemos sobre o numeral 1 E já aprendemos sobre o numeral 2 Alguém sabe qual é o próximo numeral que vem? Agora nós iremos contar os coelhinhos Vamos com a tia, hein? Um Dois Três Três coelhinhos a tia está segurando Agora eu quero ver quem vai acertar qual é o numeral 3 Vem pertinho da tela e coloca o dedinho em cima do numeral 3 Será que o G3 acertou? O numeral 3 é este G3 Parabéns pra quem colocou o dedinho em cima deste aqui, ó Este é o numeral 3 Ai, que legal Todos os numerais que nós já aprendemos Agora nós vamos contar com a tia Desde o início Vamos lá Um Dois Três Agora só vocês, tá bom? Vamos lá Parabéns G3 Vocês estão, olha, de nota 10 Que legal que vocês estão aprendendo Estes foram os numerais que nós já aprendemos O numeral 1, o numeral 2 e o numeral 3 Mas nós ainda iremos aprender outros numerais Tá bom? Combinado de 3 Vamos cantar a musiquinha do nosso indiozinho? Vamos? 1 2 3 indiozinhos 4 5 6 7 8 9 10 10 No pequeno bote E o navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Só balançou Beijo G3 Beijo G3 5 10 10 11 11 12 15 15 16 16 19 20 20